Ele me falou assim, esse cara não tem capacidade, você não tem, você só vai trabalhar aqui, você não é bom. E aquilo me desafiou, como foi a minha vida inteira se desafiando. Uma semana depois eu estava no Jacques Janine como cabeleireiro júnior. A gente com 20 anos, a gente acha que sabe tudo. A gente não sabe de nada, só é presunçoso. E eu aprendi com a profissão, a profissão foi para mim, eu não sei, existe uma mistura de Jefferson Lima com o Gé, que a minha família me chama, com o pai. A gente não tem noção de que um corte de cabelo, um reflexo, uma coloração faz na vida da pessoa. E a gente não tem noção do que essa pessoa faz na vida da gente. Eu falo para as pessoas que trabalham comigo, que veem, que me ouvem, e eu falo assim, cara, isso aqui não é um reflexo, isso aqui não são umas mechas, isso aqui é a escola do seu filho, é o seu carro, isso aqui é o seu sonho. Eu construí meu sonho, dando esperança para as pessoas, dando autoestima para as pessoas. Eu acho que a história da minha vida é deixar um legado, para profissional, para os meus filhos, meus colegas, deixar um legado. O barato disso aqui, porque você não sabe o dia que vão chamar a sua senha lá em cima, né? A história é que é deixar um legado, entendeu? Você vai deixar um legado, todos vocês vão deixar um legado. E que seja um bom legado, que seja uma boa história, que seja um bom filho. E que seja um bom filho.